Entro na rua, deixei de mistake Band com man, me sinto o James Negas, mas trago, estão fora do game Não estão entendendo, você também Flow de chop com vibe de sang Apaga essa cena, extintor, T-Rex Goya boy, tô com Billy Cat Amor que engasga, Black e Cat Ué, sarava, com fogo na rede Manteiga da flora, eu quero esse breto Tô a família, aplica essa cena Cozinha aberta, aperta o Finex Problemas com cadê, eu fumo maningo Eu tô como Cat, vindo Billy Jeans Raps da Rudy, querem strip tease Usando a Natura, voz do Saltice Franco de verdade, sou o Mulatice Falo mentiras, sou o Rui Limula Tenho uma gaja daqui e dali Com duas pitinhas, um gajo não burra Com duas pitinhas, bateu o mapa Tô na esquina, me sinto backup Mundo torto, não bebe mais nada Pita do lado, sentado, lei capa Pita fria, a gaja se acha Escreve malo, eu li a sancha O que ela tinha, tinha mapa Luiz Vitão, Fendi, Suzane Aliás, Fendi, Dulce Cabana Crianças da UD com poço e marinha Carote invisível, nome dela é Bia Minha baby da zona é uma criancinha Niggas da UD, a boa amarela Sweetie boy, sou cheio tão lombela Tenho uma pita verão amarela As gajas dão bola pra niggas que belam Hip Hop Tuga com força de ura Se acham um ninja, é uma tartaruga Não vende nyambane, mas rende com sura Nunca aprende nem traz o caura Aqui e ali, de unizo parado Sem inimigos, me sinto rival Ando com termos, sonizo e achado Rai no dream, já tava sonhando Sartize, não baixa porque é muito ala Tendo o telefone que tá desligado Histórias de babies, todas feitiças Deni chamou-se com Deni maniça Colo com Brett, só Deni maniça Jogo apelido, eu rendo com Bila Ruta full, problemas de nigga Tenho uma niggas tão grave essa fita Pita branquinha, nem sei a idade Atrás do meu pai Tem um milagra, galinhas do lado Com off maluco Franguinho que canta, era lógico E se o dadai, o queijo Encho esses niggas a burro e freio Me sinto cadido, eu mindo com jeito Puto vida, mas não respeito Quem pega a Suzana, lhe levou a peito Conheço la coça que vive no beco Me sinto tônico, sorrindo, chiqueiro Xerife com 10, não acredito Pasa comprar, mas não acredito Pitas me falam, mas não acredito Eles se marcam na ni laguito Nunca tirei o a laguito Aderia na bebê, mas já é uma mãe Porventura, aderia a canja Gostou do meu jeito, nem base o braçagem Pita que reza, te quer massage Sou jilão, me rende com sai Períduo, sabato, satis e do time Puto vida, só quer samsang Molatis, vai ser odd chance Meu grado não éreo, parece abu Fala batim, minha sisa sou sou Eu mereço as gajas, me chamam Dudu Fogo na gajas, só medo Dudu Babes que cantam, um niga, não toca Xerife pegou um som na zona Baixou, é felta, beze em dia ton Prima da gajas, é cota da cota Peitinhas molhadas, só metem água Elas não sabem que eu não posso Qual é a razão? Filosofo, cara Paras de Danny, eu sinto que não posso Pagaram na mão, tô na WC, DX privada Trap, cagou pra si, melhora essa cena E sai do banheiro, para de chope Parece janeiro Para de beat amorosamente Dois chapéus constantemente Para de ueço, é paciente O retro é bom, mas não é excelente Não pego madeira, mas Danny, ataco Sou Manoel, tem 16 anos Deia e clay, namoro por ano Namoro por coisa e não rendo com anos Bebis da zona não rendem futebol Mas tô a ver, uma falta de idade Só querem matuna pra maturidade Bebis que tocam, um nigga não bate Rambu, minha régua, um nigga não rula Brasão, rambaram, macheta de pú Meu nunca aprendi, sou da zucaula Estou de uma cena na rede de Ura Niggas não sabem quem é uma patula Acho essa bebe Maria só boa Não aplica energia, sou Manoel Eles se mandam de baia, a gaja baísa Um nigga que fala e outro que rimos Satice e roba são um par de primos Sem bloa, esses nigga são primos Passa TV e não dividimos Vida que entrega na zona é t*** Cuidado com nigga da zona que é t*** Ando com cenas na bag, sou t*** Niggas que mentem parecem a p*** E aí